Tipo animais abandonados? Tipo isso. Gostei. Vou dar uma foto aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Direitinho. Almoçaram já. Legal, né? Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Joselito. Para quem me conhece, meu nome também é Joselito. O nome não troca. É verdade, o nome é esse mesmo, quem estiver se perguntando. Eu participo de algumas comunidades, sou organizador do GDG, Google Developer Group, lá de Recife. É meu segundo ano de Campus Party. Eu trabalho numa empresa onde a gente presta consultoria para a web, faz alguns treinamentos, certo? E palestro bastante, gosto de palestrar, gosto de estar aqui nessa experiência. Espero que a próxima hora tenha sido proveitosa de vocês se deslocarem para cá para assistir essa palestrinha sobre PWA. Ano passado, eu dei uma talk de PWA aqui na Campus também. E essa talk desse ano é meio que uma continuação da do ano passado. Em um ano, muita coisa muda, né? Então, imagina, eu não vi na agenda, não foi por falta de procurar, mas eu não vi na agenda específica de PWA, certo? Então, não sei se teve algum conteúdo parecido com isso, mas eu imagino que quem está aqui já sabe o que é PWA, que é um meio, um termo bem técnico, bem... Então, podem ficar tranquilos que essa palestra não é introdutória de novo sobre o que é um PWA, certo? Uma palestra um pouquinho diferente, um nível a mais, para quem já conhece e quer dar uma aprofundada legal sobre o assunto. Como sempre, eu começo a falar da internet... Vou apontar para cá. Eu estou nessa desde sempre porque eu amo a internet e eu acho que a internet, o WWW mesmo, é a única plataforma que é democrática de verdade. É a única plataforma que você quiser começar a desenvolver, você não tem que pagar licença a ninguém, você não tem que ter algum registro específico, você simplesmente vai lá e chega e consegue entregar esse conteúdo para outra pessoa, certo? É a única plataforma que você desenvolve hoje e daqui a um tempo, em devices futuros, você tem certeza que vai funcionar do mesmo jeito. É a única plataforma que se você desenvolver hoje e voltar no tempo, pegar, sei lá, um Windows XP com Firefox, seu site, seu site provavelmente vai rodar do mesmo jeito do que você desenvolveu hoje. Então, é a única plataforma que também é retroativa, certo? Então, não existe nenhuma outra plataforma que permita essa liberdade para desenvolvedor e para puramente criador de conteúdo quanto a web tem, certo? Então, para vocês terem ideia do alcance que a web tem, tem mais de 5 bilhões de dispositivos conectados à internet, de alguma forma. A imensa maioria deles tem o dispositivo, o aplicativo que não conheço nenhum de vocês aqui, mas todo mundo deve ter um tablet, um notebook, um telefone. E em todos eles tem um aplicativo que chama Browser, certo? É o aplicativo mais usado e é o aplicativo que abre mais portas para consumir conteúdo e também quem quiser criar conteúdo é o jeito mais fácil de chegar em alguém, certo? Tem um joguinho que eu sempre faço, já conhece a palestra, não tem tanta graça, mas quem nunca viu é divertido, tá? Tem essa pergunta aqui, após instalar uma app, instalar mesmo, a gente está falando de um aplicativo nativo aqui. Qual a porcentagem de usuários que usa de novo depois de 3 dias? É 33%? É 77%? Ou é 54%? Eu podia pedir para vocês levantarem a mão, mas qual é a graça, né? Eu quero que quem puder, eu sei que o Wi-Fi aqui é um pouco complicado, mas quem puder entre em joselito.live, que é esse endereço que está aqui embaixo, e quando você entrar nessa página vai ter um negócio igualzinho a esse, só que isso aqui são botões apertáveis, tá? Então você aperta na resposta que você acredita que é a resposta correta, tá? Dá um minutinho, tá ao vivo, né? Também está transmitindo? Quem estiver aí na transmissão, tem um delayzinho que eu sei, mas quem quiser, estiver na transmissão, entra em joselito.live e vai aparecer, a mesma coisa que está aparecendo aqui na tela, só que clicável, tá? Não sei para onde eu olho, acho que é para aqui. Olá! Pronto. Eu sempre esqueço de pôr música, aquelas músicas de elevador, sabe? Para a galera não ficar esperando. Dá mais alguns segundos aí. Pronto, tá bom. Quem votou, votou, certo? Porque a gente tem hora para entregar o palco, tá? Vamos lá. Opa! Olha aí, alguém acabou de votar agora. Pronto. Ah, sei lá. Em 5% respondeu 77. Uns 30, sei lá. Respondeu 44. E o quê? 75% respondeu 33, certo? Quem respondeu 33, parabéns para você. Certo? Essa é a resposta certa. Mas o divertido não é nem isso. O divertido é que isso aqui é a votação de vocês agora. Certo? Isso foi em tempo real. Quem votou esses dados são os que vocês imputaram agora, enquanto vocês entraram no site. Certo? Isso aqui foi feito em tempo real. E quem ainda está com o site aberto, notou que eu troquei o slide aqui e trocou aí também. Não tem? Notaram isso? Até que meus slides são o site. Então, se você não quiser olhar para a minha cara, o que é compreensível, eu não posso fazer muito sobre a voz. Certo? Eu sei que o Anderson Silva tem uma inveja enorme de mim. Mas, em relação a olhar para mim, você não precisa, você pode ficar só olhando o seu telefone. Certo? Mas, olha que legal, cara. Eu quis aqui participar de uma maneira que vocês todos participassem. Certo? E eu não pedi para vocês baixarem o aplicativo. Eu não pedi para vocês mandarem SMS. Não botei um QR Code que ninguém usa. Certo? Eu mandei vocês digitarem um URL. Vê como foi prático isso, como foi rápido. E a web é a única plataforma que permite com que a gente faça isso. Nenhuma outra plataforma permite. Certo? A gente não tem nenhuma marra. Todo mundo aqui tem um navegador. E a gente conseguiu fazer isso mega rápido. Então, vê o poder que a web tem. Esse alcance que ninguém consegue equiparar. Então, vamos começar, né? A gente vai falar sobre Progressive Web. Só para relembrar, Progressive Web Web são sites que são instaláveis. Então, eles parecem que são aplicativos. Se eles parecem que são, eles são. Para pessoas normais, se parecem o que é, é. Isso é mais importante do que ser de verdade. Eles funcionam offline. Certo? Então, lembrando sempre, crianças, offline não é booleano. Às vezes, o cara está quase sem internet e é pior. Né? E você, quando está sem internet, você aceita o seu destino. Você vai ler um livro. Você sai na rua. Mas, quando a internet está quase pegando. Aí, você quer ver aquele vídeo do YouTube. Aí, você morre de ódio, né? Até carregar e não consegue. Eles são performáticos. Eles têm acesso a APIs que, antigamente, a gente não tinha, né? E, eles permitem com que a gente tenha notificações. Certo? Então, e notificações são o motivo de todo mundo aqui tem, em média, uns 200 aplicativos instalados no telefone. E vocês usam cinco. Certo? Porque são os aplicativos que ficam mandando push. Né? Que é o Facebook, o Instagram, dessa galera. O 99, esses dias, está tentando fazer isso. O 99 está top, mandando notificação o tempo todo. Mas, é por causa disso, do reengajamento, que você fica usando sempre os mesmos aplicativos. Isso é o básico, né? Mas, a palestra é sobre mitos. Eu não vou ensinar e nem falar de novo o básico sobre PWA. Certo? Por meu nome ser peculiar, né? Joselito, o povo que me conhece das comunidades, esse aqui é do Ian, não sei se ele está aí, esse palhaço. O povo fica me chamando de Josemito. Já é uma desgraça o nome. Ainda fazem trocadilhos. Aí, eu fui ver no Google o que era um mito. Um mito é um relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizados por seres que ensinam forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Lenda. Isso é o Google que falou. Não sei o que eu estou dizendo. Traduzindo para português. Ou o mito é coisa que não existe, ou o mito é coisa que não devia existir. Certo? Então, como eu existo até onde eu sei, eu não quero que me chamem de mito, porque mito tem que ser coisa que tem que ser derrubada, tá? E a tal que é sobre isso. Se der tempo, a gente vai falar de 10 mitos sobre o que é PWA, tá? E a qualquer momento, eu acho melhor assim, quem quiser fazer alguma pergunta e tal, eu mesmo desse, dou o microfone, levanta a mão aí e fala que eu prefiro desse jeito, tá? Não tenham vergonha. Primeiro, PWA são um framework. Como, né, desenvolver em JavaScript é complicado esses dias, é uma coisa muito normal, é compreensível que a galera, quando veja o PWA pela primeira vez, acha que é uma maneira específica, um pacote, sei lá, alguma coisa que o cara baixa e eu vou desenvolver meu site em PWA. Isso não é verdade. Isso é uma das belezas de desenvolver para a web, que você pode escolher qualquer um, certo? Qualquer framework, qualquer lib, né? Tipo, eu gosto muito do Angular, tem meu amigo aqui que ele é especialista em polymer, tá ligado? De desenvolver PWAs e tal. E é PWA igual, tá? Tipo, não tem, não importa muito o que é que você está fazendo em relação àquilo, certo? PWA, se a gente fosse dar uma palavra para ele, PWA é um toolkit que você escolhe como você formata, você escolhe as suas ferramentas e, atingindo determinados requisitos, você está entregando um PWA, certo? Para um navegador considerar um PWA, você tem que ter HTTPS, tá? Aquele cadeadinho verde lá no site. Você precisa ter um Service Worker. Service Worker é um proxy que intercepta as conexões, certo? Então, você pode, por exemplo, gerenciar estado offline nisso. Mas, você tem que ter um Service Worker mesmo que ele não faça nada. É requisito para o navegador achar que você tem um PWA. E você tem que ter um manifesto. O manifesto é um arquivo JSON padrão que você descreve informações úteis sobre a sua aplicação, certo? Ao longo da talk, vocês vão ver como essas três coisas obrigatórias são relevantes. Isso daqui é o que faz o navegador, o sistema operacional, achar que aquilo é um PWA, tá? Você precisa fazer aquilo. E existem... Opa, está com pergunta. O Service Worker, você disse que ele é um proxy. Em algumas pesquisas que eu fiz, eles chamam o Service Worker de thread. Uma thread em um navegador. Qual seria, então, essa diferença em algumas coisas que você disse que é thread e você disse agora que é um proxy? Provavelmente, a galera chama de thread porque ele roda num processo separado do próprio site. Você consegue ter um Service Worker para fazer background sync, por exemplo. Eu vou citar isso mais na frente. Isso é background sync e o seu site não tem que estar aberto para baixar determinada informação. Não é uma thread, porque uma thread, a gente tem um controle alto em baixo nível de como é que ela está funcionando. É basicamente um navegador que vai gerenciar para a gente. Então, se falaram que é thread, está errado. E a questão do proxy é que, independente de qualquer coisa, é como você vai estar manipulando como é que o navegador está tratando aquilo. Determinada informação. Então, de todo jeito, você está passando por dentro de alguma requisição. Então, por isso que ela é um proxy. Beleza? Segundo mito, que PWA é uma sigla só bonita. Escuti muita gente, principalmente velhos dinossauros da internet, que PWA já existia. PWA já existia, isso é só SPA com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bem, se a gente for falar puramente de tecnologia, talvez seja uma coisa parecida. Mas, quando a gente fala de PWA, existem certas vantagens que você tem por fazer um PWA. Certo? Isso daqui é o exemplo mais básico, que é aquilo que eu mencionei do fato de eles serem instaláveis. Certo? Você simplesmente fazer um SPA ou uma aplicação performática, que até usa algumas APIs, se você não cumprir os requisitos de um PWA, você não consegue ter isso. Certo? Aqui você pode ver, ele está adicionando a tela e ele está pedindo para ver as informações. E o Android, desde a primeira versão do Oreo, ele trata um PWA como um aplicativo nativo mesmo. A nível de você ir nas informações do aplicativo e pedir para desinstalar a Force Stop, igual o aplicativo nativo tinha. Certo? Há muito tempo atrás, a gente, assim, desde sempre tinha o Bookmark. Que você podia pegar um site e colocar o atalho dele na homescreen. Feito até hoje é no iOS. Certo? Mas, isso, por exemplo, ele nem aparecia no drawer do Launcher, se você fizesse só isso. Tá? O Android, atualmente, ele já trata igual a um aplicativo nativo se você instalar um site como PWA. Para ele não tem mais diferença. Permite, inclusive, deep linking entre aplicações nativas e um website. Certo? Então, outro aplicativo nativo vai achar que seu PWA é uma aplicação nativa também. E vai tentar interagir dessa forma. Então, isso aqui era o fallback se o vídeo não funcionasse. Certo? E eu uso esse app da Samsung para me lembrar que outra vantagem é que você não está preso a determinado browser. Certo? Se você usa o Chrome, se você usa o Opera, se você usa o Firefox, se você usa o browser da Samsung, o browser que você escolheu e adicionou e colocou ele como padrão, é o browser que vai ser a engine de renderização dos PWA do seu dispositivo. Certo? Então, se por algum motivo você não gosta do browser padrão, ou o que quer que seja, você gosta de outro browser, isso continua a ser verdade. Certo? O outro, esse browser que você escolheu que vai renderizar aquele PWA, aquele aplicativo. Terceiro, né? PWA só funciona no Chrome. Eu boto esse print aqui, que é o melhor print possível, que não tem como ter antítese maior disso. Isso é o Windows 10, com o Edge aberto, numa busca do Bing, tá? E ele está fazendo uma pesquisa de um PWA aqui, que eu particularmente não conheço, mas como estava de exemplo, eu usei. É o seguinte, quem tem o Insider Preview do Windows 10, você pode sair daqui da talk e fazer isso que eu estou falando. Quem tem o Insider Preview, você pode buscar um PWA no Bing, e caso ele ache, você tem a opção de instalar ele com o aplicativo nativo. Ele vai vir aqui para a sua taskbar, ele vai aparecer no menu inicial, igual a uma aplicação nativa pura. Igual o Slack, não sei quem usa o Slack aqui, ou versão empacotada do Messenger, do WhatsApp. É tudo só uma janela com um site dentro, tá? É exatamente a mesma coisa, só que o Windows faz isso de forma nativa, com todos os recursos, certo? Que a gente fala, fala, mas o Edge é um browser muito bom. Ele está pau a pau com qualquer implementação de nível de API, renderização a qualquer outro browser. Tipo, o problema da Microsoft é a fama, mas o Edge é um browser excelente. Então, eu não sei uma imagem que possa se exprimir com mais palavras do que isso aqui, certo? Isso aqui está funcionando. Quem quiser, quando sair daqui, levantar e testar, tudo aqui basicamente que eu estou falando está funcionando. PWA é só para quem precisa de offline, tá? Eu imagino que a maioria daqui seja dev, e a gente que é dev, a gente tem esse problema de pensar booleando, né? Aquilo que eu falei, que tipo, ou você tem internet ou você não tem internet. E o mundo real não é assim que funciona, certo? Eu sempre brinco que você tem que tratar offline como funcionalidade, certo? A questão do offline first é que faltou nome melhor. Mas você ter offline, certo? Ou verificar a rede, se o cara está no 2G, se o cara está no 3G, certo? Verificar qual o tipo de carregamento. O Facebook faz isso, o Instagram também, que é do Facebook, faz isso de maneira excelente, certo? Ele verifica a quantidade de banda que você está para baixar a qualidade da foto. Então, se você estiver no Wi-Fi topadão, ele vai baixar a maior qualidade possível. Se não, em 2G, 3G e tal, ele vai tentar baixar uma versão comprimida da foto e naquele momento exato que você estiver vendo, ele tenta fazer o download para uma versão mais, com a qualidade maior, certo? Isso é só um exemplo. Mas você sempre tem que pensar em não capar seu usuário. Não é porque ele está sem internet que você não pode deixar ele fazer alguma coisa. Mandar uma mensagem, certo? Ele tirar uma foto e postar alguma coisa. Salva isso offline, quando o cara estiver com internet de novo, usa um service worker com background sync, por exemplo, para subir esse conteúdo. Ele não tem que estar com o site aberto, tá? Outro mito forte é que para fazer um PWA, eu tenho que refazer tudo o que eu estou fazendo, certo? Primeira vantagem do PWA é que ele é um site. Certo? Não tem mistério. Então, se você tem um sistema que é voltado em web, tanto na sua empresa, startup, você já tem um site que já é 90% do caminho andado. E PWA significa Progressive Web App. O Progressive não está ali de sacanagem, tá? O Progressive, ele é tanto, ele se encaixa tanto no contexto de o usuário instalar aquela aplicação progressivamente, ou seja, à medida com que ele vai se reengajando com um determinado conteúdo, o aplicativo vai se tornando mais nativo, quanto em relação ao lado do desenvolvedor também, que a gente tem o conceito de Progressive Inhancement, né? Então, você pode, primeiro, sei lá, colocar HTTPS, que é um absurdo em 2018 ainda ter site que não tem HTTPS. Falar rápido de HTTPS até que a internet era tudo mata ainda. Certo? Vou falar um pouco mais na frente sobre HTTPS. Depois que você implementou HTTPS, você pode fazer o seu manifesto, por exemplo, que eles já continuam funcionando, certo? Sem você ter as outras partes. Depois você vai ao Service Worker, e depois você tenta um API de Push Notification, por exemplo, que necessita disso tudo, né? Daquele core. Todas as APIs precisam daquele core que eu mostrei no começo. Você vai implementar isso dentro do seu Service Worker, certo? Você não precisa parar todo o sprint e dizer, olha aí, galera, olha, PWA é a coisa da garotada. A gente vai fazer isso agora. Não. Pode ser aos poucos. Pode ser feito com tranquilidade, com calma, com pacimônio. Tá? Outra. Eu não preciso de um PWA. Eu já tenho um app, certo? Eu vou falar um exemplo aqui que eu tenho certeza que vocês já viveram, certo? Alguém mandou um link no WhatsApp, sei lá, era uma notícia, sei lá, sobre o Super Bowl. Você ia ler alguma parada, recebeu no Zap, aí você apertou no link e ia ler o texto, aí apareceu um banner deste tamanho, na frente do texto, dizendo para você baixar o app. e pedindo para eu baixar o app para eu ver o conteúdo que estava atrás daquele banner. A web, o mundo de aplicativos como funciona é uma coisa fantástica. Não dá ódio. Isso. Não é uma coisa inexplicável. A gente, como usuário, a gente não entende porque é que a galera faz esta porra. Ninguém vai aceitar a permissão, ninguém vai... A primeira vez que eu visito o seu site, eu não vou habilitar a notificação. Eu não vou baixar o aplicativo, que eu nunca vi. Eu quero ver o conteúdo, me convença pelo conteúdo. Mas por que eles dão tanto murro em ponto de faca? Porque tem uma pesquisa que fala, que o time do Chrome fez, que um usuário, quando ele vai fazer um fluxo, sei lá, uma compra, uma instalação, um cadastro, para cada clique que ele tem que dar na tela, para avançar uma etapa, 25% dos usuários vão embora. Então, por exemplo, se a gente está falando de instalação, de 100 pessoas que apertam em instalar, se aparecer uma tela que tu tem que aceitar X permissões, no máximo 75% das pessoas vão apertar aquele botão. E aí segue. Certo? Então, o cara abre o aplicativo, aí depois ele pede ainda um cadastro. Um inferno. E eu só queria ler um texto, tá ligado? Eu não estou pedindo demais. Por que a galera faz isso? Por causa da conveniência. Vale mais a pena para eles tentar lhe ganhar pela força nesse processo. E, quando conseguem, quando você instala o aplicativo do cidadão, você está um toque daquele conteúdo. Então, continua sendo verdade, certo? Você perde o usuário a cada 25%, mas se você consegue converter um cara, aquele cara vale muito mais, porque, muito provavelmente, se o ícone da aplicação dele está ali na sua homescreen, está no seu launcher, muito provavelmente você vai usar aquilo de novo. Certo? Só que, literalmente, agora eu dei um exemplo excelente para vocês de como a internet funciona. Né? Fez essa votação, essa brincadeira aqui, eu só tive que mandar um URL para vocês. Certo? Então, a fricção, certo? Para conseguir converter alguém na web, é muito menor, certo? Se você entregar, porque, basicamente, se você parar para pensar, se você quiser que um amigo seu instale um aplicativo PWA que você tem, você tem que mandar um link para ele no WhatsApp. É só isso. Certo? Eu até brinco sempre. Há uns dois anos atrás, inventaram aquele Instant Apps do Android, né? Tu procura no Google, aí ele vai e streama parte do aplicativo nativo para... Na web, a gente tem isso também. A gente chama de site. Né? Todo site é streamado já. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Então, existe mais do que motivo para você ter um PWA, principalmente se você quiser acabar com o seu app. Tá? PWA só servem para mobile, né? Isso aí é mal interpretado desde sempre. O que é compreensível, né? Tipo, é muito... Eu já sou feliz que não tem M em PWA. Tem esse vídeo aqui que eu acho show, que isso aqui é do Samsung DeX. Samsung DeX, para quem tem um S8, S8 Plus ou um Galaxy Note 8, Samsung não está me pagando, mas poderia. Você tem um... Você pluga ele no USB-C com o tipo de HDMI, basicamente. Eles vendem um dock deles próprio, mas qualquer um que você encaixar pega. Não tem que comprar o deles, não. E ele transforma, ele dá uma interface de desktop para o seu computador. Certo? Então, isso aqui é um aplicativo de shopping, feito em polymer, tá? E quem é desenvolvedor web aqui sabe que uma coisa de praxe da gente é fazer o site responsivo. É o básico. Certo? Então, os mesmos aplicativos que você tem no seu celular, quando você coloca em modo desktop, você consegue ter experiência completa usando uma parada dessa. Isso se estende para Chromebook, se estende para Windows 10 também. Deixe-me citar um exemplo antes. E o custo de fazer um site responsivo é muito mais baixo do que fazer um app responsivo. Certo? E isso é culpa até da plataforma mesmo. É, sei lá o quê, dois mil e... PES, quando a... 2010 é o quê? Uns 38 anos atrás, quando a Apple lançou o iPad, não sei quem lembra, não existia aplicativo de iPad quando ela lançou e os aplicativos de iPhone rodavam, mas rodavam como se fosse um emulador. Ele ficava pequenininho na tela. Porque a Apple chegou e disse, olha, você quiser fazer um aplicativo para tela grande, você vai ter que usar a tela toda, então você vai ter que fazer outro. No Android, não. No Android era, né, festa, alegria. Aí disse, olha, não, o Android é responsivo. Aí a galera ia abrir o aplicativo, eu ficava esticado, ele, porra, top, está funcionando. Não mexi em nada. Certo? E a gente de web, a gente sempre teve esse cuidado de responsividade, desde que o primeiro iPhone apareceu. Porque a URL não mudava. E foi quando o Google começou a punir PageRank de quem tinha um domínio para mobile e quem tinha um domínio diferente para o site padrão. Certo? Então, não. Tipo, não faz sentido essa ideia de que PWA é só para mobile. O mundo é mobile. Tá? Já 80% do consumo de internet, em média, já é todo via mobile. Mas se quiser usar desktop, se precisa ser uma aplicação pesada, corporativa, não existe nenhuma diferença. Continua a poder usar com tranquilidade. Outro que eu adoro. PWA são coisas só da Google. Tá? Então, tem esse tweet aqui, que isso foi no PWA Dev Summit, que foi dois anos atrás, 2016, meia de 2016, eu não lembro a data. Ano passado teve o Chrome Summit também, que eu tive a oportunidade de ir. E, tipo, nessa foto, tem Google, Mozilla, Microsoft, Samsung e Opera. Nessa foto aqui, todos os Dev Hell da galera. No Chrome Summit, tinha stand da Samsung, tinha stand da Microsoft, principalmente com coisa de VR, dentro de um evento do Google. E que coisa bizarra, né? Então, em teoria, a gente que é concorrente, tipo, a gente da web, a gente só se odeia na hora de escolher o framework que a gente vai fazer a parada. Mas, quando é pra falar da web como um todo, a gente é mega amiguinho, tá ligado? Então, veja a quantidade de galera. Não surpreendentemente, a Apple não tá aqui. Mas, pra quem ainda não sabe, tá meio low profile isso, mas, já está confirmado. Tanto, assim, uns dois meses atrás, a Apple começou a implementar a Service Worker, né? E, saiu, existem notícias que, no próximo beta, eles já estão tentando implementar Service Worker, manifesto, pra você adicionar um PWA no seu iOS, como é no Android. Então, a grande limitação que existia pro PWA, que era a Apple, finalmente eles estão começando a quebrar isso, tá? Porque, não tinha como, tá? O PWA é um ovo que foi botado em pé, tá? Não tem, depois que ele, que isso foi disseminado, não tem como voltar mais, certo? Então, é, essas empresas estão fazendo isso, porque elas são boazinhas? Não, tá? Se você ver o, porque, qual o problema todo da Apple com o PWA? Alguém já parou pra pensar nisso? Por que que a Apple é tão relutante com o PWA, ou menos era? Hã? Vai perder dinheiro, justamente. Qual é teu nome? Hugo? Pronto, o Hugo aqui. Ela vai perder dinheiro, mas por que que ela vai perder dinheiro? A Apple, ela vende telefone, o dinheiro dela é de vender o aparelho mesmo, e, dos 30% que ela come, quando alguém faz um app purchase, ou compra uma assinatura, o dinheiro da Apple vem daí, tá? Vende a dispositivo, e esses 30%. Então, é, imagina um mundo onde tudo mudou pra cloud, onde cada um pode implementar seu próprio sistema de assinatura e pagamento, não tem que depender de, dos servidores da Apple. Onde cada um pode, não ligar pra plataforma que tá usando, não importa o dispositivo que você tá usando, você tem a mesma experiência. É um problema, né? Agora, se você for pro outro lado, alguém já ouviu falar de Google Cloud e Azure? Porque, se todos os aplicativos vão pra web, eles têm que estar hospedados em algum lugar, não tem? Então, tudo tem motivo, gente, tá? É, mas, como eu disse, pela web ser do jeito que é, ser a liberdade que é, mesmo você sendo pequeno, se você quiser fazer o seu servidor de cloud, problema seu, você consegue, tá? Enquanto você não consegue fazer isso no murinho fechado da Apple e até do próprio Android, certo? Pra tá lá na loja, independente do sistema que for, você tem que passar pelo crivo de alguém que tá escolhendo se você tá ou não. Quando você baixa um URL pra entrar no seu aplicativo, você não depende de seu ninguém pra atingir seu público, tá? Então, ninguém ganha da web nisso. Opa, ficou quadrado aqui. Só um segundo. E voltou. Tá. Nove. PWAs não são nada comparado a aplicativo nativo. Essa que eu saio na porrada com a galera, tá ligado? Então, gente, ó, não sei se você lembra como era no tempo paleozoico, os primeiros computadores. A gente, né, isso voltou que tudo é cíclico no mundo, mas a gente fazia era no circuito mesmo. Tem que a gente já teve que fazer faculdade e tal, tipo, programava ou no cartão perfurado ou no circuito direto, tipo, era impulso elétrico que dizia a informação que tava passando ou não. Aí a gente subia o nível de abstração, a gente foi pro Assembler. O Assembler ia e compilava pra alguma coisa que o processador entendia. Aí a gente subiu outro nível e foi pra C. Certo? O C, compila pra Assembler, que Assembler vai pra código de máquina, meu código de máquina e transforma aquilo em pulso elétrico. Então agora, a questão do PWA é como se fosse a gente subindo o nível de novo. Certo? A gente, na hora que gosta de complicar as coisas, a gente não tava fazendo nada numa tarde sábado e a gente resolveu o que dava pra compilar JavaScript. A gente foi e inventou outras linguagens pra compilar pra JavaScript. Pra usar o V8, né, que é uma VM pra... Pronto. Então é meio isso, tá? A gente já tá no ponto, não sei quem conhece o Assembler aqui, eu não vou entrar em detalhes porque não é o ponto da palestra, mas o Assembler é um compilador de C pra JavaScript que você roda C em cima da V8. Então, basicamente, quem quiser conversar comigo e ver isso ao vivo, mostrar isso, o Chrome, ele é escrito em C++. C++ compila pra bytecode. Se compila pra bytecode, se usar o Assembler, dá pra compilar pro bytecode do JavaScript. E se é JavaScript e roda no Chrome. Então quem quiser aqui depois ver um Chrome rodando dentro do Chrome, dá pra fazer. Funciona já hoje em dia. Tá? Então, não existe nada em específico, certo? Não é que eu queira dizer que não tem diferença, tá? Mas, por exemplo, aplicativos que requerem um processamento absurdo, sei lá, editores de vídeo, esse negócio. Faz sentido a parada ser nativa ainda? porque ele precisa se comunicar mais perto do metal ali, do processador, da placa de vídeo, certo? Porque ainda existe um browser no meio do caminho que tá dando binding nas paradas. Só que com a quantidade de memória que a gente tem, com a quantidade de preocupação de performance que a gente tem, é assim, sempre vai ser, o argumento que a galera usa mais com o indignativo é, sempre vai ter um overhead maior. Eu digo, é verdade. a questão é que uma hora o overhead não vai fazer mais diferença. Tanto que ninguém tá programando em impulso elétrico ainda. Certo? E tem esse exemplo aqui que a internet não tá deixando carregar, mas, vocês vão ter acesso a esses slides, quem tá com o slide aí no telefone, talvez esteja pegando, tá? Tenta ver isso aqui. Mas isso daqui foi um, é um artigo do Wall Street Journal, tá? Que no artigo é um artigo normal. Chato, economia, todo negócio, que o artigo é sobre, perguntando se a Nasdaq é uma bolha ou não. Foda-se. Não importa. Mas nele tem um gráfico do histórico da Nasdaq, tá? Aí, provavelmente, o sprint tinha acabado mais cedo, na quinta-feira, aí o cara que programou o negócio, ele disse, olha, tô com um tempinho extra, eu posso fazer uma parada diferente? Posso. Esse gráfico que tem nessa página aqui, não está carregando, então você só tem que confiar na minha palavra, você consegue ver ele como se fosse uma montanha russa. E mais que isso, se você pegar um óculos de Samsung, um óculos VR, e você tá com o browser aberto, coloca o óculos, você tem uma experiência imersiva de uma montanha russa num gráfico, num artigo de jornal de economia. me diz que aplicativo nativo faz isso. Ninguém consegue fazer isso com a facilidade que a web tá. Porque só se considerasse a ideia, ia ter que chegar pra alguém e dizer, olha, tem essa Lib aqui pra Android de VR, que é 32 terabytes, e tem essa daqui pra iOS, que é 154, tá? A gente tem que colocar isso, tem que implementar, tem que mandar pras lojas, a galera tem que atualizar pra verem um artigo. Será que não tem... Cara, vê que foda, sério mesmo. Você está com um browser aberto lendo um artigo, você pega o seu telefone, coloca dentro do óculos e tá vindo um gráfico, tipo, não tem nenhuma aplicação prática, mas é só porque dá pra fazer. Tá ligado? Só porque é foda, tá ligado? Me diz quem consegue fazer isso. Só a web, velho. Só a web. Tá? Quem estiver duvidando mesmo também pode falar comigo. PWA ainda não estão prontos, esse é meu favorito. Não por coincidência, é o último. Tá? A gente tem o problema do iOS, como eu expliquei pra vocês, o problema do iOS já está sendo sanado. Tá? Mas agora vamos falar de número, porque é isso que o povo considera mesmo, métrica. Né? Aqui. O Forbes. O Forbes é um jornaleco que tem, um tabloide. Né? Desde que ele implementou o PWA, ele aumentou 100% o tempo médio de uma sessão do usuário, tem 20% mais impressões, e o carregamento é de 0.8 a 3 segundos. 3 segundos em 2G. Tá? E isso aqui é tirado como um todo, tá? Só pelo fato de ele ter implementado sua versão web como o PWA. Twitter, né? Twitter, depois que ele refez o Twitter Lite, lá, todo feito em react, rapidão. 65% o aumento do número de acesso de página por sessão. As pessoas tweetam no Twitter web 75% mais do que tweetavam antigamente. Então, acho que essa é a métrica mais relevante para o Twitter, porque eles não sabem fazer dinheiro, então não tem como medir nada. O carregamento média de 3 segundos em conexões lentas, tá? Existe um mercado gigantesco no Oriente que é uma fortuna megabyte. Muito caro. A gente acha ruim no Brasil e é ruim mesmo. Se você for na Índia, bicho, é loucura, tá? É muito caro, tá ligado? É tipo 30% do salário mínimo para 200 megamas mensais. Então, e a imensa maioria é conexão 2G, tá? Isso aqui é muito relevante se você quiser pegar um mercado no... OLX, né? 23% menos tempo para a página se tornar interativa, que é o carregamento mais importante, tá? Não adianta sua página estar toda bonitinha, toda carregada, se o usuário não consegue mexer, tá? Esse é o carregamento que você tem que otimizar. É quando o usuário consegue tocar em alguma coisa na tela, dar scroll, clicar em alguma coisa e existe um jeito de você ver isso, eu vou citar já já. 250% a mais de reengajamento. Dado que é um site que vende coisas, né? Então, um reengajamento desse provavelmente gerou muito mais conversão. E, opa, 146% maior o click-through rate dos anúncios, que é o jeito que eles ganham dinheiro, basicamente. Certo? Então, se aumentou isso, aumentou o lucro deles, muito. Em 100% desde que ele implementar o PWA. AliExpress, certo? Aumentou 104% a conversão, ou seja, as compras em todos os navegadores desde que ele implementar o PWA. Não só em Chrome, não só na galera que já implementou. Tem duas vezes mais acesso por página e a galera passa um tempo de 74% maior dentro do site. De novo, é um site de venda. Mais tempo que você passa dentro de uma loja, mais chance de você sair de alguma coisa de lá. Certo? E tem só essa galera também aí que já está implementando o PWA e com o PWA rodando. O Uber mesmo assim, de novo, não estão pagando mais poderinho. O Uber você pode desinstalar o seu aplicativo nativo agora. Tá? E usar só o PWA. Então, bem rapidinho aqui para quem está se perguntando como é que eu faço isso. Tá? Quem quiser um manifesto, tem esse gerador de manifesto aqui, foi o time do Faribase que fez. Depois vocês vão ter o RL, gente. Não tira foto, não. HTTPS, tá? Quem quiser um HTTPS de graça, entra aqui, tem um post explicando 500 jeitos diferentes de como fazer HTTPS de graça. HTTPS era muito caro antigamente, era extremamente caro. Hoje em dia dá para fazer tranquilo. Certo? De várias maneiras possíveis eu explico aqui. é Service Worker. Service Worker é mega complexo de implementar e a documentação é um abosto. Então, inventaram o Workbox, que também não está carregando, mas o Workbox é um builder do Google para você fazer Service Worker. Tá? Se quiser trocar uma ideia melhor depois, disposição. Vai, cacete. aí, se você é preguiçoso feito eu, certo? Eu fiz alguns Service Workers padrão que você só mistura com água e funciona. O meu site mesmo, ele tem esse aqui. O meu site é um blog normal, então, tipo, basicamente ele cacheia em tempo real. Se você ler num artigo e fecha o site e entra em modo avião e quiser voltar no site, o site está todo cacheado. É só copiar e colar e o seu site consegue fazer a mesma coisa. Não é para todo uso, para aplicação isso não é fácil assim, mas para quem entrega conteúdo dessa forma é. AppShell, né? AppShell é a base para quem vai fazer uma aplicação. Então, antigamente, toda vez que saía um framework novo, a gente ia e fazia um todo list, né? Agora a gente faz um Hacker News, que é todo um PWA completo. Então, quem quiser ver é uma porrada de exemplo. Tem todos os frameworks que você imaginar, todos, principalmente que vocês não conhecem. Quem programa Svelte? Pois é, lá tem. Para depurar, você usa o Lighthouse, tá? Lá ele vai dar uma nota sobre o quão bom o seu PWA é. Quem quiser exemplos open source, tem o diretório de PWA, tá? Coisa mais parecida que a gente tem com a loja até agora. e quem tiver a fim de começar e não sabe por onde ir, eu traduzi alguns code labs do Google Developers, de PWA, que tem no site do Google Developers, mas em inglês, eu traduzi para português. Exatamente o mesmo site, só que em português. E tem uma porrada de exemplo ali que você pode seguir passo a passo mesmo, toda uma chegadinha para você usar. Tá? E por último e não menos importante, para quem quiser saber mais de PWA, eu estou fazendo essa newsletter, que eu tento ser quinzenal, mas geralmente eu falho miseravelmente, que é a PWA Press, tá? Para você se inscrever é só botar pwa.press, tá? Aí tem um formulário de e-mail lá, você botou seu e-mail e eu espero que de 15 em 15 dias tenha notícias relevantes sobre PWA. Beleza? Obrigado galera, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa última hora aqui. Meu site é esse, joseli.to, que tem isso tudo, inclusive esses slides já. E de novo, quem tiver com os slides abertos aí, esses botões são apertáveis, tá? Então é só apertar o botão aí, eu tenho vídeo no YouTube, tenho Twitter lá e tem a newsletter também que é só apertar aí. Tá? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Beleza? Valeu. Ainda dá pra fazer pergunta ou não? Duas perguntas. O brother aqui do Bunet Top, Star Wars. Boa tarde. Boa tarde. Já acompanho você há algum tempo, José Lito, e obrigado pelo PodLab traduzido. Ah, valeu, valeu. Tá perdendo tempo, mas eu entendo. Então, é sobre as especificações do PWA, assim como o PWA, o Google soltou o AMP também. E sobre essa condição de usar o AMP, que é o Accelerate, junto com o PWA, o que você acha? Dá pra utilizar sem perder o UI do site, já que muda muito a condição de utilização, né? O que você acha dessa situação? Então, o AMP, pra quem não conhece, é o Accelerate do Mobile Pages, que ele tá falando, e é uma lib do Google, pra quem... Sabe o Instante Ethicals do Facebook? É a mesma coisa, só que do Google. Se você procurou por alguma notícia uma vez no mobile e ela apareceu num carrossel com fotinho com tudo e carregou rápido pra cacete, isso é um AMP. É um alívio focado pra acelerar o quão rápido a página carrega muito rápido. Por coincidência, o meu blog é feito em AMP. Eu fiz só de putaria mesmo, porque disseram que não tinha como fazer um PWA com AMP, aí a única diferença é que não é um SPA, tá? E isso volta pros dinossauros da internet. Pra ter um PWA, você não tem que fazer um single page app, tá? A gente tem que parar de pensar booleando, tá? Então, se você compra aqueles requisitos de ter HTTPS, de ter um Service Worker e... Qual é o outro, né? HTTPS, Service Worker e o manifesto, você tem um PWA, tá? Então, se tu quiser saber mais de AMP, eu falei, tem um vídeo meu no meu canal justamente sobre isso explicando como a AMP funciona e como fazer junto de PWA. Lá no YouTube tem de graça, tá? A licença. tem outra pergunta. Alguém? Uma pessoa de cada vez que fica esse barulho todo mundo falando ao mesmo tempo, aí não dá pra saber. Pronto. Pronto, ele ali. Se tiver com vergonha, tá? A gente tá... Pode falar comigo que eu sei. Eu fico do lado de vocês também, às vezes. Eu tô no palco só por circunstância. Oi, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela palestra. E como funcionaria dividir o código, o code splicing de um PWA? Ele busca normalmente? Então, é a mesma coisa do que você fazer, basicamente, como o seu framework ou o seu projeto foi estruturado a fazer. Se você... Eu uso muito o Ionic, por exemplo, porque eu gosto muito do Angular e do Ionic. E o Ionic, as últimas versões, já estão usando o Webpack, o padrão. Então, ele já faz todo o code split, todo o free shaking, toda a parada. E existem até alguns frameworks que são orientados pra isso. Tem o Next.js, por exemplo, que eu amo de paixão. Que ele é... Ele é o filho do PHP com React. Certo? Então, eu adoro ele. Ele é estruturado pra fazer isso. Então, se você cumpre os requisitos, não importa como você desenhou o projeto, é você que faz. Não é alguma coisa que o PWA ou obriga ou diz, dita como é que você tem que fazer. É você que escolhe. Beleza? Pronto. Agora acabou, né? O outro rapaz já tá ali já. Já tô com medo do tempo dele. Quem quiser falar comigo vai começar a palestra do cara, eu não vou ficar aqui feito o último que o cara tava. Então, eu vou... Tá vendo aquele... Tem uma antena Wi-Fi gigante gay ali, ó, que fica um arco-íris, tá? Pronto. Eu tô ali sentado. Quem quiser é só falar comigo. Tô lá. Obrigado, espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado.